Francisco Joubet, o Rogério Ceni foi... Não, não começa comigo não. Vou começar, você sabe por que eu vou começar. Começa com esse aqui. Começou se focando já. Não, você sabe. Eu posso até passar a bola pro Jonatas depois. Mas eu quero que você mostre pra gente quem chegou no Flamengo, meu irmão. Quem chegou no Flamengo. O flamenguista hoje tá assim, ó. Ele tá tranquilo. Tá sempre fazendo sol. Ele tá com a pele bronzeada. Ele tá seguro de si. Ele tá com a autoconfiança lá em cima. Carisma. Cara, o flamenguista... Hoje ele tá de bem com a vida. Depois de quarta-feira a gente conversa de novo. Mas hoje... Então faz a pergunta pro Jonatas. Que é o nosso tema do Flamengo hoje. Ô, Joe. Cai entre nós. O flamenguista, ele tá mais feliz com a saída do Rogério. Ele tá dando graças a Deus. Ou com a chegada do Renai. Conta pra gente. Cara, o flamenguista está mais alegre. Está radiante com a saída do Rogério Senna. Não dá, cara. Não dá. Parecia que o cara andava com nuvens carregadas sempre por cima da cabeça dele, cara. Não dá. Tudo que ele fazia dava errado. Ele tentava... Menos o Diego. O Diego ali na primeira volância deu certo. Mas de resto, cara. Ele tentava inventar uma escalação diferente e dava errado. Ele substituía e dava errado. Todo mundo achava que tudo que ele fazia tava errado. Tava errado. Tudo dava errado? Tudo dava errado? Tudo que ele fazia... Para a torcida. Três títulos. Tudo dava errado? Para a torcida. Para a torcida. Calma. Para a torcida. Tudo que ele fazia tava errado. Para a torcida. Porque o escalador de Twitter, ele sempre falava. Não. Não é assim. Michel não dá. Vitinho não dá. Aron Nazaga não dá. Diego de volante não dá. Às vezes dava. Mas não convenceu a torcida. Eu tenho uma pergunta pra você, Joe. Não ganhou o coração no Bruno Negro. Ô Chico, pelo amor de Deus. Vê esse óculos. Eu não consigo te levar a sério, irmão. Sério. Eu tenho uma pergunta pra você, Joe. Sério mesmo, cara. Quem chegou mais gabaritado? Quem chegou e você falou, pô, agora vai. Foi essa chegada do Renato agora? Depois de um trabalho ruim? Final de trabalho ruim no Grêmio? Ou foi o Rogerão ali? Que depois que o Domi saiu? Vai. Seja sincero. Seja sincero. Cara, quando o Rogério chegou no Flamengo, o sentimento era de que o Flamengo acertou o técnico. Contratou o brasileiro que mais tinha currículo para dirigir o time. E o sentimento agora? Com o Renato. O sentimento agora é de alívio porque o Rogério saiu, Chico. Depois, quando o Renato assumir e começar a jogar, e o time começar a jogar a hora... O Renato não é o da limidade. Não é o da limidade. O Renato não é tão na limidade. Essa que é a questão. Só que a demissão do CNE. O Flamengo lembra do gol de barriga, Chico. O Flamengo está lendo. A demissão do CNE. Sim. Sim. O Renato falou muito de Flamengo nos últimos anos, enquanto estava no Greg. Falou demais de Flamengo. Mais do que do Flamengo. Não, agora, Chico. Quando o Corinthians tentou contratá-lo, ele falou. Ó, eu quero ficar perto da família. Se vier uma proposta do Rio de Janeiro, é diferente. Ele está cavando a mó cota. É saída do Flamengo. É a mó cota. E, João? Eu acho que quem mais ficou feliz com isso, Dimas, foi o próprio Renato. Mais do que a torcida. Ele está super feliz com esse Flamengo. Não vai sair do Rio de Janeiro. A pergunta pra mim também. A torcida está mais feliz com a saída do CNE. Só que o Renato tem que prestar atenção numa coisa. O Renato, no Grêmio, é o maior líder da história do clube. Ele é o Zico do Flamengo. Imagina o Zico vindo treinar o Flamengo. É o Renato treinando o Grêmio. Agora, por isso que o que aconteceu na fase final do Renato no Grêmio, nos últimos dois anos até, se acontece no Flamengo, ele não dura três meses. Ele não vai ter esse faldo que ele teve no Grêmio agora no Flamengo. Até porque a torcida não aceita nada. Ainda mais com a rivalidade que ele criou na época. Exato. E a torcida não aceita nada. O Dove não serve, o Cene não serve. Ninguém serve se não pegar 2019 como patamar. Então, é uma missão difícil. E o Renato vai ser ainda mais cobrado. Porque ele vai ser refém das declarações que ele deu durante a passagem do Grêmio de que o Flamengo tinha ganhado tudo porque gastava mais que os outros. E ele vai pegar um elenco forte. Eu entendo. Tem que dar resultado, cara. Não, eu sei. Mas é que aí, cara, é que nem semana passada, quando a gente sugeria nos programas aquelas faltas que, assim, é sensação de torcedor. Na época não tinha zero de realidade, de verdade. Que é o quê? E aí, Renato é sombra pro Rogério? Cara, a maioria das pessoas reagiam mal. Porque falavam que não existe nada. Isso não tem nem conversa. É da torcida. Não tem nem soldagem. Os caras estão dando respaldo pro Rogério. Cara, em uma semana tudo muda. E você vê que, na verdade, a própria diretoria do Flamengo, que gosta de se sentir diferente das outras, é um bando de torcedor, meu amigo. É um bando de torcedor difícil. Chama pra torcida. E agora, pode não ser todo mundo que o João levantou aqui. Pode não ser todo mundo que esteja aplaudindo a chegada do Renato e esteja feliz. Agora, como contexto Flamengo, tem tudo a ver, tem tudo pra dar certo, cara. É um cara carismático. É um cara que vai controlar o vestiário que, pelo visto, nos últimos tempos, não respeitavam o Rogério. Pelo visto, o Rogério não era um cara, assim, dar um paizão. Eu acho que era meio dividido ali, viu, Chico? Não tinha carisma. Não estava muito, como o Diego Ribas, Felipe Luiz, e tinha uma galera que já não estava meio que aguentando mais o vestiário. Só que isso cria meio que uma divisão, cara, no vestiário, né? Isso cria uma divisão no vestiário, né? Sim. E aí, com o Renato agora, cara, por mais que ele não seja o melhor treinador, taticamente, que a gente tem aqui, por exemplo... É isso que eu quero entrar nesse mérito. O Renato usou a curso da CBF. Pô, o Rogério foi lá para a Europa fazer o Cristal F. Sabe? Então, assim, são perfis completamente diferentes. Agora, ele como, primeiro, escudo da diretoria, vai ser ótimo. Perfeito. Vai ser tudo nele. E como um cara agregador também vai ser, que eu acho que é isso que o Flamengo precisa, cara. O Jorge Jesus foi um baita treinador. Só que ele era muito isso. Era carisma, sabe? Centralizava as coisas. Vai dar certo, cara. Então, eu acho que... Eu sei que o Flamengo está mais feliz com a saída do Semi que com a chegada do Renato. Mas eu acho que tem que olhar para o copo mais cheio. Chegada do Renato é uma baita contratação. É o treinador brasileiro que tem mais a ver com o Flamengo hoje. Eu acho que, assim, Chico, vai pegar muita coisa essa chegada do Renato. Muito do que o Dimas disse. Vocês lembram daquela declaração? Ah, com 200 milhões eu também ganharia tudo. Agora a gente vai poder ver isso. Entendeu? E outra coisa. O Renato Gaúcho já é técnico desde os anos... Do começo dos anos 2000. Porque começou lá no Madureira, Fluminense. Pô, ele passou pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo Atlético Paranense, que ninguém nem lembra. Ele foi bem em um período no Grêmio. Vocês não acham que agora a gente realmente vai descobrir quem é o técnico Renato Gaúcho? Porque ele vai ter um... É um destrelado com bons atletas. Com o respaldo da diretoria, eu imagino, né? Mas será que vai ser melhor que o Senna? Essa é a questão. Eu acho que o Rogério vai ser melhor que o Senna, porque o Senna teve três testes em clubes grandes. Ele treinou o São Paulo, não deu muito certo. Ele treinou o Cruzeiro e foi queimado com o elenco logo de cara, não deu muito certo. E agora com o Flamengo, ele foi campeão brasileiro, conquistou títulos, mas não caiu nas graças da torcida. Não jogou um futebol que encantou ninguém. Mas o Renato, mesmo ele sendo mega vitorioso nesse período de Grêmio agora, nessa última passagem dele no Grêmio, ele foi consistente. Ele teve muitas temporadas em que ele foi longe na Libertadores, em que ele tinha um time que era competitivo, em que ele tinha um time que ia longe na Copa do Brasil também. Então ele tem um período de consistência maior do que o Rogério. E eu acredito que ele vai ser o melhor técnico por causa disso. Ô, Joe, e o negócio do carisma, só pra deixar claro o que é o carisma também, que eu acho muito importante. É assim, o Flamengo ganhava jogando mal com o Rogério. Aí vinha aquela pergunta na coletiva. Ah, você não acha que devia ter mexido antes? Sei do que for. E a resposta do Rogério era sempre muito padrão, né? Não, eu achei melhor fazer isso porque o Michael estava me dando amplitude e não sei o quê. Sabe o que vai acontecer quando perguntarem isso pro Renato, depois de uma vitória feia? Ele vai falar assim, eu pensei que eu, Renato, era o treinador do Flamengo. E como treinador do Flamengo, eu decido o que é melhor para o Flamengo. E as pessoas vão aplaudir. Vai lançar aquela braba que ele lançava pro Cícero, né? As pessoas vão achar demais. Tu quer escalar? Quer escalar no meu lugar? É isso. Você sabe o que é sentar na cadeira de treinador do Flamengo? Quer sentar aqui? É isso. Ele vai dar invertida em todas as perguntas. Ele tem muito mais perfil, né? Se fizeram críticas pra ele, cara. E tem uma história, apesar do gol de barriga, etc. Com certeza. Tem uma história também como jogador do Flamengo meteu gols importantes contra o Atlético Mineiro, aquele gol com arrancada. Sempre falou que era torcedor do Flamengo. Então ele chega com essa ponta de circunstâncias que o Rogério chegou no São Paulo, talvez. Os caras estão dando um megafone pro Renato, cara. Vai ser insuportável, hein? Vai ser louco. Vai ser louco. Vai ser louco. E o momento do Grêmio prova o valor do trabalho do Renato no Grêmio. Como o Joe falou, competitivo o tempo inteiro, mesmo em temporadas mais fracas, indo longe em Libertadores, Copa do Brasil, finalista. Mas, mas, o Grêmio não jogava como protagonista há muito tempo. Tem que ver se ele vai conseguir lutar no Flamengo. Ah, a torcida tá muito mais feliz que a saída do Senna. Tem nem comparação. Porque o Senna era meio que unanimidade pra baixo. O Renato divide a torcida. Cara, eu sei que com duas, três vitórias vai virar oba-oba, vai ter funk, vai ter música pro Renato. Eu sei que é colocar o técnico mais midiático do Brasil, no time mais midiático do Brasil. Mas, é um alívio tão grande pro torcedor, que o Rogério Senna não é mais técnico do Flamengo, que eu acredito que, no momento, neste momento, ele tá mais feliz que a saída do Senna. Cara, eu não sei o que o Flamenguista tá sentindo, porque eu não sou Flamenguista. Mas, ele deveria estar muito mais feliz pela chegada do Renato. Olha que coisa boa. Agora, os jogadores que quiserem ir pra Knight, eles vão poder ir junto com o Renato. Vai ser muito mais legal. Pô, muito mais legal. Renato, cara. Renato Neves. Genial, cara. Sensacional. Porém, pra mim, eu tô com o Dimas, eu tô com o Jonatas. A torcida tá mais feliz com a saída do Rogério Senna. Sabe, vocês já viram aquele meme do cara Eu tô muito triste com uma notícia dessa, soltando o rojão. É assim que a torcida do Flamengo ficou com a demissão do Rogério. Acho assim, o Dimas até falou, ah, a torcida tá dividida. Acho que a maioria da torcida tá feliz com a chegada do Renato. Mas, 100% da torcida tá feliz com a demissão do Rogério. O Flamenguista tem que ver o lado bom da vida, cara. É a chegada do Renato. Não é a saída do cara que se odeia. É a chegada do Renato. Aliás, eu queria só fazer uma teoria da conspiração aqui e ver o que vocês acham. Cara, até semana passada falavam que o Grêmio tava entre Filipão e Renato, né? Cara, vocês não acham que, antes de toda aquela, né, confusão que foi sexta, cara, vocês não acham que o Flamengo já tinha dado um alô pro Renato, não, cara? E aí o Grêmio acabou fechando com o Filipão? Cara, eu até travei. Eu até travei com essa teoria do Chico. O Jonathan até travou. O Jonathan até travou. Olha, vou falar pra vocês. Essa demissão de Marguerra... Joguei, saí com ele. Voltei, voltei.